Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Belém registrou 30 incêndios em residências no mês de julho. A motocicleta é um dos meios de transportes mais inseguros. Compras de ventiladores para amenizar o calor em Belém. Os cuidados com os olhos para ficar longe da conjuntivite. O projeto faz diagnóstico da produção familiar rural nos 10 municípios da região do Xingu. E na entrevista de hoje vamos falar sobre alimentação para pessoas com problemas intestinais. Hoje é segunda-feira, 31 de julho e o Nazaré Notícias já está no ar. Vamos começar o Nazaré Notícias de hoje falando sobre prevenção a incêndios. No sábado, dia 22, 11 famílias no bairro do Guamá perderam suas casas depois que elas pegaram fogo. O número faz parte de uma estatística ainda maior. Belém registrou 30 incêndios em residências neste mês de julho. Nas imagens é possível perceber a força das chamas. O fogo se alastrou rápido e incendiou 11 casas no bairro do Guamá. A perícia ainda não concluiu a causa do incêndio. Mas o Corpo de Bombeiros explica que muitos fatores podem ocasionar acidentes como este. Se você tiver uma vela, não deixar próximo de materiais que possam ter uma combustão rápida, por exemplo, perto de uma cortina ou então em cima de um aparador de madeira. Geralmente não deixe essas velas acesas. Se você for sair, não deixe vela acesa, porque no vento, uma janela aberta, ela pode cair, pode se alastrar e pode causar um grande incêndio. A questão do botijão de gás também, você sair, você fechar a sua mangueirinha. A questão do dimensionamento da sua rede de energia, por exemplo, se você tem, quando você construiu sua casa, ou então você comprou sua casa, aí você fez um dimensionamento elétrico para alguns equipamentos, mas aí a coisa melhora e você compra, ao invés do que você tinha, um ventilador, uma geladeira e um fogão. Aí você troca o ventilador por um ar-condicionado. Você vai superdimensionando os materiais da sua casa, mas esquece de verificar o dimensionamento elétrico da sua casa, isso pode causar uma sobrecarga na sua rede e vir a causar um incêndio. Então a gente pede para que as pessoas tenham cuidado com isso. Sempre verificar o dimensionamento, a questão das ligações clandestinas, são muito importantes também, são também fatores que podem ocasionar incêndios, então tem uma série de fatores menores que eles podem ocasionar. Às vezes você não dá bola, mas justamente aquela coisa que você deixou de lado, ah não, não vou verificar isso agora, pode ocasionar um incêndio. Belém já registrou só neste mês de julho 30 casos de incêndio. O clima seco e os ventos fortes da época ajudam a propagar as chamas e fazem com que o fogo se alastre mais rápido. Outro fator que contribui é o material dessas casas, boa parte feita de madeira. Mas as estatísticas do mês de julho mostram que a maioria dos incêndios ocorre em casas de alvenaria. Nós tivemos em 2016, nesse período agora de julho, em torno de 34 incêndios e a maioria deles foi em casa de alvenaria, não foi em casa de madeira. Eles tomam uma proporção maior os incêndios em casa de madeira por causa da calamidade, das condições das pessoas que moram nessas casas. Então, por exemplo, esse ano nós tivemos uma queda em quase 10% no número desses incêndios, nós tivemos em torno de 30 ocorrências de incêndios em residências, né? E a maior parte é alvenaria e os cuidados são os mesmos. É preciso uma série de cuidados para manter a casa segura e evitar situações como esta. Quando você sai de casa, você tem que pegar e desligar, se puder, todos os disjuntores que você tiver na sua casa, para evitar uma alimentação desnecessária de energia elétrica, porque na falta, na ausência de energia, ela pode vir com sobrecarga e tal, isso pode ocasionar um incêndio na sua casa. Você deixar, por exemplo, o seu fogão com o seu botijão ligado, com o seu botijão na posição que você pode acender. Então, você não pode deixar, você vai lá, desliga o manômetro de pressão do seu botijão de gás para você poder manter a sua casa segura. Porque, num caso de vazamento, o que acontece? Se a sua casa está fechada, pode chegar em uma concentração ótima para que possa haver, e qualquer faísca, qualquer ignição, possa haver uma explosão e possa haver ocasionar um incêndio na sua casa. O cuidado deve ser ainda maior quando os donos da casa precisam viajar. Antes de sair da cidade, é preciso verificar alguns itens. O que a gente faz nas nossas casas de verão, quando a gente deixa, desliga tudo, deixa a geladeira aberta, deixa também o gás desligado. Então, necessário é você desligar os seus aparelhos, desligar os disjuntores, se possível, e também fechar lá a sua mangueirinha do seu botijão. A Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará informou que são 27 o número de presos fugitivos do Presídio Estadual Metropolitano 1, localizado em Marituba, na região metropolitana de Belém. A fuga ocorreu na madrugada deste domingo, por volta das 3 horas da manhã. Os detentos fizeram um buraco na cela que dava acesso ao solário do presídio. Três pessoas que estavam na área externa da unidade davam apoio aos detentos e utilizaram materiais explosivos para abrir um buraco na base da muralha do polo penitenciário. Houve troca de tiros com policiais militares do batalhão penitenciário que estavam na guarita do presídio, mas ninguém ficou ferido. Uma varredura e recontagem de detentos foram feitas com o apoio do batalhão de choque da Polícia Militar para identificar o número de foragidos. A Corregedoria da SUZIP irá abrir uma sindicância investigativa para apurar a fuga. Quem tiver qualquer informação sobre os fugitivos pode fazer uma denúncia anônima pelo telefone 181 ou pelo WhatsApp da SUZIP. O número é o 91, que é o código diário, 988-14-12-18. O sigilo é garantido. Dados do Departamento Nacional de Trânsito mostram que a motocicleta é um dos meios de transporte mais inseguros utilizados atualmente e os acidentes envolvendo as motos concentram 76% das indenizações pagas pelo DPVAT. O Brasil possui cerca de 24 milhões de motocicletas, de acordo com dados do ano passado do Departamento Nacional de Trânsito. Os números correspondem a 27% do total de veículos que rodam nas estradas do país. Porém, o meio de transporte, segundo o Departamento, lidera o número de acidentes no trânsito. O município de Ananindeua registrou mais de 5 mil atendimentos a vítimas de acidentes de trânsito no ano passado, sendo mais de 2 mil apenas de acidentes de moto, o equivalente a 47,7% do total. 12.126 foi o número de mortos que conduziam motos nas estradas brasileiras no ano de 2015. No ano passado, 76% das indenizações pagas a vítimas de acidentes envolviam motos, sendo que 85% foi por invalidez permanente e 5% por morte. E agora nós vamos falar de saúde. Os atendimentos a vítimas de animais peçonhentos registrados de janeiro a junho deste ano no Hospital Geral de Tailândia, no Nordeste do Pará, somam 87, sendo que 74% dessas pessoas sofreram ataque de serpente. A mais comum é a jararaca. Escorpiões e aranhas também são responsáveis por ataques na região, que é uma área de mata e floresta. Na Unidade de Saúde de Tailândia, esse tipo de assistência é realizada a 24 horas e o usuário recebe a classificação de atendimento, dependendo da reação à picada, tipo de animal, da parte do corpo e da mordida, da quantidade de veneno introduzido no organismo. Estatísticas mostram que menos de 30% das cobras brasileiras são venenosas. Normalmente, as vítimas desses animais sentem dor, náuseas, palidez, pulso fraco, rigidez na nuca, visão confusa e perda de consciência. Segundo a direção do hospital em Tailândia, a Unidade de Saúde está equipada e preparada para atender os casos de acidentes com esses animais. O BPC é um projeto de assistência social com recursos do governo federal e assegurado por lei que permite o acesso de idosos e pessoas com deficiência às condições mínimas de uma vida digna. Já são mais de 2 milhões de pessoas que participam, sob a coordenação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. A partir de agora, para participar do projeto de prestação continuada, é preciso estar no Cadastro Único, que tem prazo para encerrar. O BPC é um benefício da assistência social. Isso significa que o BPC é um direito dos cidadãos brasileiros que atendem aos critérios da lei e que dele necessitam. O valor do BPC é de um salário mínimo, pago por mês às pessoas idosas ou com deficiência, que não podem garantir sua sobrevivência por conta própria ou com o apoio da família. Para receber esse benefício, é preciso estar cadastrado no NIS. E os idosos têm até dia 31 de dezembro para se inscrever no Cadastro Único, caso ainda não seja beneficiário. Por conta dos trâmites, é preciso correr para não perder o prazo. Tem que dar a entrada do INSS. Primeiramente, tem que ir ao Cadastro Único, fazer o número do NIS, que é o número de identificação social, porque é a exigência do INSS, para que o governo possa estar tendo essa informação diretamente do cadastro com o INSS. É um benefício que até quando a pessoa falecer, ele acaba e também não recebe o 13º. Tem que atualizar o prazo até dezembro. Todos aqueles que recebem benefício, tanto idoso como deficiente, tem que atualizar ou fazer o número do NIS, que é feito no Bolsa Família, no Cadastro Único. Pode receber o benefício pessoas idosas com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência. O benefício é destinado a idosos que não têm direito à previdência social e as pessoas com deficiência que não podem trabalhar e levar uma vida independente. A renda familiar, nos dois casos, deve ser inferior a um quarto do salário mínimo. Se você tem direito a receber o benefício, não é necessário nenhum intermediário. Basta dirigir-se a uma agência do INSS. E é fundamental que as informações fornecidas estejam corretas e atualizadas. O governo está exigindo esse número de identificação social, que é uma... ele migra do Cadastro Único para o INSS. Já tem essa informação. É diretamente para o INSS. Então, próximo dezembro. Até dezembro. Tem que correr. A operação Pente Fino do INSS cancelou mais de 72% dos auxílios doença analisados aqui no Pará. A operação focou nos beneficiários que há mais de dois anos não passavam pela revisão obrigatória. O levantamento do Ministério do Desenvolvimento Social revelou que 72% dos auxílios doença analisados no Pará do final de 2016 até o dia 14 de julho deste ano foram cancelados. O Pente Fino avaliou mais de 4 mil perícias no Estado. E, desse total, 3.267 benefícios foram revogados. A ausência de convocados levou ao cancelamento de outros 863 benefícios. No Estado, mais de 15 mil benefícios de auxílio doença serão revisados. A operação Pente Fino focou naqueles beneficiários que há mais de dois anos não passavam por revisão no Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. O que é obrigatório. Em todo o país foram realizadas 200 mil perícias. Desse total, o governo decidiu cancelar 180 mil auxílios doença e espera economizar mais de 2 bilhões de reais ao ano. No ano passado, o INSS informou que foram identificadas falhas em 8 de cada 10 auxílios doença revisados. Em alguns casos, haviam pessoas recebendo há anos e trabalhando em dois lugares. Hoje é o último dia para sacar os valores disponíveis nas contas inativas do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Quem perder o prazo só poderá usar os recursos nos casos previstos em lei, como a compra da casa própria, aposentadoria em caso de demissão sem justa causa, quando a conta permanecer sem depósito por 3 anos ou no caso de algumas doenças. No entanto, quem comprovar que estava impossibilitado de sacar no período estabelecido pelo governo, como no caso de presos e de pessoas com doenças graves, poderá retirar o recurso até o dia 31 de dezembro de 2018. Nesta etapa, o saque está liberado para trabalhadores de todo o país que tem direito ao benefício, não importa a data do nascimento. Pode fazer o saque quem tiver contrato de trabalho encerrado, sem justa causa, até 31 de dezembro de 2015. Na entrevista de hoje, vamos abordar a alimentação para pessoas que têm problemas intestinais, conhecido como constipação intestinal. Essa doença é confundida com várias outras e acomete 15% das pessoas. Caroline Guimarães conversa com a nutricionista Bianca Malcher. Não é isso, Caroline? É isso mesmo, Marcos. E hoje é muito comum que as pessoas tenham constipação intestinal. E para falar sobre esse assunto, isso aqui ao meu lado é a doutora Bianca Malcher, nutricionista. Muito obrigada, doutora, por estar aqui conosco. Quais são os alimentos que podem causar essa constipação? Bom, os alimentos que normalmente influenciam para a constipação são aquelas frutas, né? Que a gente tem como ação constipadora, no caso da banana, das frutas sem cascas quando são consumidas, a batata, algumas hortaliças também influenciam. Os alimentos ricos em industrializados, no caso, enlatados, embutidos, ricos em sódio, de um modo geral. A própria bebida alcoólica influencia também, porque aí aumenta a diurese e a gente acaba perdendo um pouco da água que a gente precisa para umidificar esse bolo fecal. Então, normalmente, são esses alimentos que são influenciadores para que ocorra a constipação intestinal. De um modo geral, essa baixa quantidade de fibra, essa baixa ingestão de fibra, ela já influencia bastante. Então, nesse sentido, quais seriam os alimentos que poderiam ajudar? Em primeiro lugar, é preciso que a pessoa adote um hábito, um estilo de vida saudável, né? Então, ingerindo alimentos de boa qualidade, alimentos saudáveis, principalmente incluindo as fibras, que é elas que vão ajudar nessa mobilidade intestinal. Então, fontes de fibra, a gente tem as frutas com casca, com bagaço, as folhas, principalmente, os vegetais verde escuro também são bastante fontes de fibra. E os carboidratos integrais, no caso do pão integral, do arroz integral, que aí possuem maiores quantidades de fibra e ajudam também nessa formação e no trânsito intestinal. Isso sem esquecer a hidratação, né? Com certeza. Tendo a fibra, a gente precisa também da hidratação. A recomendação seria de pelo menos 2 litros de água para uma pessoa adulta, que a gente precisa estar umidificando esse bolo fecal e melhorar esse trânsito intestinal também. Se a gente fosse montar um prato, qual seria o prato ideal para quem sofre esse problema? Isso. A recomendação de fibras para uma pessoa adulta, diariamente, seria em torno de 25 a 30 gramas por dia. Então, a gente, no caso do almoço, a gente poderia estar dividindo esse prato, a metade dele sendo de verduras, de hortaliças, principalmente as folhas. É importante que elas apareçam na composição daquele prato. A gente poderia estar selecionando um carboidrato de preferência integral, no caso do arroz integral, ou então do macarrão integral, ou até mesmo a batata doce, que tem maior quantidade de fibra, e uma fonte de proteína, de preferência proteína branca, no caso das carnes mais magras, que são o peixe, o frango, que a digestão delas são um pouquinho mais rápidas. Muito bem. E muitos médicos recomendam, em casos extremos, o uso de laxantes. Existe algum alimento que funcione da mesma forma? Sim. A gente tem o caso da ameixa, que atua como laxante. O próprio mamão também ajuda como laxante. E alguns alimentos, principalmente as frutas, no caso, com gorduras boas. No caso do abacate, a castanha do Pará também ajuda bastante. E a gente pode estar fazendo um mix, umas vitaminas, ou então o próprio mesmo, o suco, com as fibras, que é para ajudar nesse funcionamento intestinal. Agora, esse problema ali tem a ver com o hábito de vida nosso? Por exemplo, sem muita atividade física, sem muita hidratação, uma alimentação irregular? Com certeza. Hoje em dia, todo mundo vive na correria, né? Então, às vezes, não pratica atividade física, às vezes está no trabalho e esquece de consumir a água, está num local refrigerado, não sente a sede, então também não está ingerindo água. E tudo isso vai influenciando. A atividade física, ela ajuda bastante para essa mobilidade intestinal. Então, já é um fator positivo que a gente pode estar melhorando aquele paciente que tem a constipação intestinal. E juntamente associar com essa alimentação equilibrada, adequada, ajustada para a sua rotina, para o seu dia a dia, e de acordo com as suas necessidades. E associar também junto com a ingestão de água por dia. Tem alguma atividade física que não poderia ser feita para quem tem esse tipo de problema? Não, de um modo geral, nenhuma seria prejudicial. Pelo contrário, todas vão estar estimulando essa mobilidade intestinal, fazendo com que o fluxo intestinal melhore e até mesmo o bolo fecal também. Agora, a constipação tem a ver com algum fator psicológico? Por exemplo, a pessoa, quando era criança, costumava não ir muito ao banheiro ao sair de casa, em banheiros diferentes e acabou crescendo o adulto assim? Sim, ela pode acabar levando isso para a fase adulta e ter essa barreira. Tem muita gente que às vezes viaja e não consegue também evacuar, porque não está no seu local de costume. E aí isso também influencia. E a pessoa acaba retendo, guardando, acumulando essas fezes e que vão prejudicando mais ainda. Até porque a gente acaba distendendo esse abdômen quando acontece a constipação. Então essas fezes, elas ficam retidas, aumenta a proliferação de bactérias que são maléficas, são patogênicas e algumas das vitaminas, minerais, são absorvidas no intestino. Então essa constipação intestinal acaba inibindo a absorção de vitaminas e de minerais. E aí para uma pessoa que tem dificuldade também de estar consumindo fibras, de estar consumindo as frutas, um outro método para a gente estar melhorando esse fluxo intestinal seria através de probiótico, que são as bactérias benéficas dos lactobacilos adicionados em alguns alimentos, no caso do iogurte, no caso dos leites fermentados, ou até mesmo fazer a suplementação através de cápsula ou então sachê. É uma opção para a gente estar utilizando também. Entendi. E quem tem esse problema de constipação, é normal não sentir vontade de ir ao banheiro dois, três dias até? Não, não é normal. O ideal seria que a pessoa evacuasse todos os dias, né? Até um dia ainda é aceitável, ainda é tolerável. Mas mais do que isso já se torna prejudicial. Ou não está ingerindo a quantidade adequada de fibra, ou tem até a fibra, mas está faltando a hidratação para a gente umidificar esse bolo fecal, ou até mesmo não tem essa mobilidade intestinal que precisaria para que ocorra o fluxo normal. E quais são as consequências de não ir ao banheiro regularmente? Bom, essa constipação, ela pode acabar influenciando para uma fissura, para uma hemorróidas, e até mesmo evoluir no estágio mais grave do câncer de colo. E existe algum outro fator, por exemplo, muita gente mandou pergunta para a gente, no sentido de é normal a gente se sentir inchado, irritado, isso acontece por conta da constipação? É normal, acontece principalmente, distende essa região abdominal, então a gente realmente fica mais inchado, e também pela não absorção dessas vitaminas e minerais que eu falei. Então acaba influenciando tudo, no humor, no estresse, na ansiedade. Qual seria o tratamento ideal para quem tem regularmente esse tipo de problema? Bom, acrescentar mais fibras, como eu já falei anteriormente nessa refeição, ficar entre 25 a 30 gramas diariamente de fibra, ingerir bastante líquido, praticar uma atividade física. Agora vale ressaltar que não é só ingerir a fibra, então é importante que tenha um estilo de vida adequado, que todas as refeições sejam equilibradas, sejam balanceadas de acordo com a necessidade, e procurar, no caso dessas pessoas que têm uma constipação mais grave, e procurar, está acrescentando aquelas laxantes naturais, através das frutas, através das verduras, está acrescentando no dia a dia. Existe a necessidade de um tratamento com medicamento? Não, e isso também seria até bom evitar, porque aí a pessoa acaba ficando refém, acaba viciando no laxante, no caso dos medicamentos, e aí fica dependente daquilo, acaba indo no banheiro só através do medicamento. Então de uma forma geral, quem tem esse problema, tem que procurar um médico, um nutricionista, fazer um cardápio, digamos assim, uma alimentação mais regular? O ideal seria que sim, porque aí a gente teria como equilibrar, como balancear adequadamente essas refeições, esses alimentos. Doutora, muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigada, eu te agradeço. Obrigada por esclarecer todas essas dúvidas, e seja sempre muito bem-vinda ao Nazaré Notícias. Muito obrigada. Nós acabamos de conversar com a doutora Bianca, ela indicou essas melhores fórmulas, deu essas orientações. Então se você, de casa, tem esse problema, é importante seguir essas orientações para ter uma vida muito mais saudável. Se você quiser indicar sugestões para o nosso programa, basta enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp, e a gente fica aguardando. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, número é 988023444, aí você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição, compra de venditadores para amenizar o calor em Belém, os cuidados com os olhos para ficar longe da conjuntivite. O projeto faz diagnóstico da produção familiar rural nos dez municípios da região do Xingu. E os atos de generosidade são bons para quem faz e para quem recebe. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre a onda de calor no Pará. Por causa da diminuição das chuvas e redução da nebulosidade, as temperaturas elevadas em todo o estado têm provocado tempo abafado e de muito calor. Aqui no Pará, as vendas de ventiladores e ar-condicionado aumentaram e o consumo da energia também. Há o sol, o desejo de quem procura os balneários no mês de julho. Bem-vindo sempre para aquecer. Mas em uma região com grande umidade torna o tempo abafado. Robenilson sabe bem disso. A sombra da árvore é um alívio. Como é que faz para amenizar um pouquinho esse calor? Olha, tomar bastante água, né? Sul, natural, faz bem isso, faz bem, muito bem. E em casa, como é que você lida com esse calor? Olha, com muito banho, ventilador, a energia aumenta um pouco, né? Seu Emanuel vende água há mais de 20 anos. O tempo quente é bom para os negócios, mas o trabalho no calor do asfalto exige hidratação. Temos muita água, uma base de 4 litros de água por dia. Aqui, essa sombra soa agora. Daqui a pouco só vai até 5 da tarde. Os dias estão cada vez mais ensolarados. As nuvens quase nem aparecem, o que diminui muito a precipitação de chuvas. Todos esses fatores fazem com que as temperaturas fiquem elevadas, subindo até 3 graus Celsius, os valores médios. E em dias como este, ensolarado, a sensação térmica chega a ser maior que 40 graus. O calor aumenta as vendas de águas e também de ar-condicionados e ventiladores. Nesta loja aqui em Belém, desde o mês de maio, as vendas já cresceram cerca de 15%. Esse ano, a partir do mês de maio e nos meses de maio, junho e julho, nós sentimos um aumento em torno de 20% a 30% das vendas nessa parte de produtos. Tanto os ar-condicionados, quanto os splits, quanto os ventiladores tradicionais. Esse ano, devido a essa temperatura externa, que nós percebemos que também cresceu muito, nós tivemos, em comparação com o ano passado, essas vendas foram bem maiores. A diferença de preço do ano passado para cá gira em média de 10% a 15%. Claro que a gente teve um aumento da inflação que girou também muito próximo desse valor. Foi um aumento gradativo, que é normal de mercado. Eu me chamo Valcer Monteiro e a dica do livro de hoje é As Incríveis Histórias do Caboclo do Pará. Neste livro, eu não trato nem de visagens, nem de assombração, nem de lendas e mitos da região, mas sim das incríveis histórias que o nosso caboclo conta, que ele vivencia através das histórias de pesca, histórias de caça, histórias diversas, o caboclo na cidade e nome de lugar. Isso tudo com muito humor, porque o nosso caboclo gosta de se divertir e divertir os outros. E ele conta essas histórias humorísticas justamente com esta finalidade, de rir e fazer os outros rirem. É um livro interessante que se deve ler para rir do princípio ao fim. E agora nós vamos falar sobre saúde. Em tempo de verão e temperatura alta, os olhos ficam mais expostos ao sol, à claridade, ao cloro e à areia. Por isso, é importante estar atento a alguns cuidados necessários para evitar doenças e infecções. Olhos coçando, vermelhos, inchados, são sintomas de conjuntivite, uma doença viral que está acometendo boa parte da população de Belém. Pode até não parecer, mas a doença está ligada também a esta época do ano. Então é muito importante ter os cuidados para que evite esse surto de conjuntivite. Todos os colegas oftalmologistas têm relatado a gente da sociedade e da associação um grande aumento no número de casos de conjuntivite. Por isso, é importante principalmente ter cuidados com óculos, óculos clandestinos, óculos que estejam mal higienizados, pegar um óculos de uma outra pessoa, porque você pode estar passando esse vírus, essa bactéria de uma pessoa para outra. A gente sabe que a conjuntivite infecciosa, ela não pega no ar e não pega olhando para uma outra pessoa, como algumas pessoas acreditam que isso aconteça. Isso acontece por uma auto-inoculação, e geralmente com as mãos, com as pontas dos dedos. E daí a importância de sempre estar lavando bem as mãos com água e sabão, e eventualmente também com álcool gel. Seu Raimundo não sai de casa sem proteção aos olhos. Desde que sofreu um acidente, a visão ficou comprometida, o que aumenta ainda mais a necessidade das lentes escuras. Mas não é só quem tem problema na visão ou quem vai à praia e balneários que precisa dos óculos. Todo mundo deve usá-los. Quem trabalha se expondo ao sol, por exemplo, não pode deixar o acessório de lado. É o caso do vendedor Francisco Lima. Porque eu uso o de grau, que é para ler, e o óculos escuro, que é para proteção, por causa do asfalto. Mas para a proteção ser completa, é importante que se conheça a procedência dos óculos, que devem ter proteção UVA e UVB. Então por isso é muito importante a pessoa comprar um óculos escuro de boa procedência. Seja de uma loja especializada em óculos escuros, seja de uma ótica. Porque são óculos que a gente sabe que passa por um rigoroso centro de qualidade. São óculos realmente que têm o fator de proteção UVA e UVB. Você comprar um óculos de má procedência, de um camelô, de um lugar que não seja regularizado, você está com certeza comprando algo de má qualidade, que não vai lhe proteger. Você vai se expor sem a proteção adequada e você vai ter problemas, como por exemplo, ceratites, inflamações no olho, relacionado à exposição excessiva ao sol. E ainda falando sobre infecções nos olhos, um surto de conjuntivite foi identificado no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, na zona oeste de Macapá, atingindo pelo menos 30% dos internos. Segundo informações da Coordenação de Saúde Prisional da Secretaria de Estado de Saúde do Amapá, o problema tem ocorrido desde junho e está sendo controlado. Segundo a Coordenação de Saúde Prisional, a doença ocorre com variedade de sintomas que vão dos mais leves aos mais graves. Todos os pacientes foram medicados e receberam soros para fazer a limpeza dos olhos infectados. A conjuntivite dura em média sete dias para ser curada. Você sabia que você pode ser padrinho ou madrinha afetiva de uma criança em situação de abrigo? O programa de apadrinhamento Conte Comigo está com inscrições abertas. O programa de apadrinhamento de crianças e adolescentes Conte Comigo já existe desde 2014, fazendo esse trabalho de apadrinhamento de crianças de Belém e da região metropolitana. Eu estou aqui com a Rosana Barros, que é assistente social da Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Pará e que vai nos falar um pouco mais sobre como é esse programa. Rosana, obrigada por conversar conosco. Para começar a nossa conversa, para a gente entender como funciona o apadrinhamento dessas crianças e adolescentes. O programa de apadrinhamento Conte Comigo funciona oportunizando a crianças e adolescentes a convivência familiar por meio do apadrinhamento afetivo. Então, para você se tornar um padrinho ou uma madrinha, primeiramente você precisa participar de um curso de preparação para o apadrinhamento, cujas inscrições já estão abertas. Explicar qual é a diferença de ser um padrinho e de, por exemplo, uma adoção. Bem, o padrinho, ele é uma referência afetiva. Ele não vai, embora ele seja essa referência afetiva, ele não é o pai, não é a mãe e nem vai se tornar pai e mãe. Muitas crianças, inclusive, podem, que estão no programa, podem retornar para suas famílias de origem. Na vida de uma criança, cabem muitos papéis, ser filhos, ser sobrinho, ser neto e ser afilhado. Então, o padrinho ou a madrinha será essa referência afetiva que vai contribuir para o desenvolvimento integral dessa criança por meio de uma convivência mais estreita, orientando, apoiando, construindo um vínculo afetivo com essa criança e com esse adolescente. Então, esse padrinho, essa madrinha, ele deve fazer o quê? Visitas a essa criança? Deve levar aquela criança para passear, por exemplo? Isso. Ele assume o compromisso afetivo e, logo, o compromisso afetivo requer uma convivência. Então, o padrinho deve visitar, pelo menos, a cada 15 dias o seu afilhado, no serviço de acolhimento. Depois que a convivência estiver mais estreita, que eles já se reconhecerem como padrinhos e madrinhas e afilhados, ele pode passar finais de semana com esse padrinho, com essa madrinha, passar as férias escolares. Esse padrinho e essa madrinha podem ajudar nas atividades escolares, nas reuniões escolares. Então, ele vai ser mesmo essa referência, esse apoio no processo educativo dessa criança. E quando se trata de adolescente, mais ainda contribuindo para a construção da sua autonomia. A gente considera extremamente importante, porque nós somos seres sociais, que precisamos nos sentir afetivamente amados, queridos. Então, o padrinho, a ideia é que ele seja essa referência e tenha um olhar individualizado para uma criança, para um adolescente que vive numa relação mais coletiva dentro de um serviço de acolhimento. Rosana, qualquer pessoa pode ser um padrinho? Existem critérios para participar do programa? Sim, existem critérios. Você precisa ter 23 anos, ter 16 anos de diferença da criança a ser seu afilhado. Você pode ser solteiro, pode ser casado, mas você será padrinho ou madrinha de apenas uma criança para dar esse olhar individualizado. Não pode responder a nenhum processo, principalmente que envolva maus tratos em relação a crianças e ter, principalmente, disponibilidade de tempo e de afeto para esta criança e para esse adolescente. Esse padrinho, ele não pode ser também cadastrado na lista de adoção? É isso? Por que isso ocorre? A pessoa realmente não pode estar no Cadastro Nacional de Adoção. Por quê? Porque a pessoa que está no cadastro, ela quer ser mãe e quer ser pai. O coração dela está envolvido nesse projeto de se tornar mãe, de se tornar pai. E a criança, essa criança, esse adolescente, o que a gente está buscando é uma referência, é um padrinho e uma madrinha, porque ele pode já ter uma relação com o seu pai, com a sua mãe. Então, nós não estamos buscando pais, mães para essas crianças, estamos buscando uma referência afetiva, uma padrinho, uma madrinha. E o programa Conta Comigo, ele está com inscrições abertas, né? O que é necessário para se inscrever? A gente diz que é bem simples, né? Basta entrar no www.tjpa.jus.br barra Conta Comigo, registrar o seu interesse lá. Lá você vai receber um e-mail confirmando a sua participação na palestra de orientação inicial, que vai ocorrer no dia 12 de agosto, de 8 às 12 horas, onde a gente vai explicar com detalhe o que é ser padrinho, o que é ser madrinha, qual o seu compromisso. E nessa orientação inicial, você decide se continua ou não no programa, a partir das orientações que ela vai receber. Então, ela tem três encontros presenciais, e o resto você vai fazer à distância, pela internet mesmo. Após esse curso, aí vai haver um estudo para ver qual é o seu perfil, qual tipo de criança seria mais adequado para você se tornar um padrinho e uma madrinha, depois uma aproximação e, por fim, a celebração do apadrinhamento. Tá certo, Rosana. Muito obrigada por conversar conosco. Obrigada pelas informações. Então, fica aí a dica. Quem sentir despertado no seu coração a vontade de apadrinhar uma criança ou um adolescente pode participar do programa de apadrinhamento Conta Comigo. É só se inscrever até o dia 9 de agosto. Mayra Leal, para o Nazaré Notícias. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta terça-feira em alguns municípios da Amazônia. Para a cidade de Rio Branco, capital do Acre, a previsão é de sol durante toda a terça-feira. Pelo período da manhã, deve aparecer algumas nuvens no céu, mas não há previsão de chuvas. A temperatura deve variar entre 22 e 34 graus. Já para São Luís, capital maranhense, a previsão é de tempo abafado, com muitas nuvens durante quase todo o dia. A temperatura deve variar entre 24 e 29 graus. E em Santarém, no estado do Pará, o 1º de agosto será de sol durante toda a terça-feira. A temperatura mínima prevista é de 24 e a máxima de 35 graus. As inscrições para o 11º Festival de Bandas e Fanfarras em Santarém abrem a partir de hoje e seguem até 3 de agosto no Núcleo de Esporte e Lazer da Secretaria Municipal de Educação, localizado na Avenida Anísio Chaves 712, Aeroporto Velho, em Santarém, no oeste do Pará. Podem participar todas as escolas e instituições musicais que fizerem sua inscrição nas categorias Fanfarra Simples com Instrumentos Melódicos Simples, Fanfarra Simples, Fanfarra com Melodia e Banda Marcial. O festival será realizado de 6 a 8 de setembro na Orla de Santarém. A Fetagre e parceiros estão desenvolvendo um projeto que realiza uma série de atividades para agricultura na região da Transamazônica e Xingu. Entre elas está a realização de um diagnóstico da produção familiar rural nos 10 municípios da região. A pilha é enorme. São 1.084 questionários de 11 páginas cada que foram preenchidos por agricultores familiares de 10 municípios da Transamazônica e Xingu. O estudo com os agricultores foi feito em 2016 e faz parte do projeto 197 do PDRS-X, executado pela Fundação Viver, Produzir e Preservar e Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado do Pará. Para sistematizar essas informações, foram necessários quatro meses e rendeu um diagnóstico com 138 páginas sobre a produção familiar rural na nossa região. Enquanto agricultor familiar e representante dos agricultores familiares, e a gente olha nos estudos do IBGE, que diz que a agricultura familiar produz até 80% da produção de grãos e alimentos que o Brasil consome. A gente tomou essa iniciativa de também fazer dentro desse projeto esse diagnóstico, para saber se a nossa região também está contribuindo e qual o percentual. A gente pensou em fazer isso nos 10 municípios, a gente fez nos 10 municípios, em 10 vicinais por município, então aplicamos mais de 100 questionários por município, então questionários bastante amplos, mas com facilidade de colher as informações. Então, quando a gente fechou os 10 municípios, aí uma empresa fez a sistematização, que gerou esse produto, que é o diagnóstico, e hoje a gente vai receber da empresa esse diagnóstico com essas informações. O diagnóstico foi apresentado aos executores do projeto na sede da FVPP. Ele levou em conta três eixos principais. O eixo social, que envolve toda a questão social da agricultura familiar. O eixo produtivo, que é a parte dos cultivos e o sistema de produção animal, e as questões governamentais, que levam em conta os projetos que estão atendendo esse público. Luiz Carlos ajudou a montar o diagnóstico e destaca alguns aspectos interessantes na região. Como a gente tem percebido, duas atividades são as principais da nossa região, que é o cacau e o gado. Isso ficou bem nítido dentro do diagnóstico. Mas nós podemos observar outras atividades surgindo, a piscicultura, que está surgindo com grande avanço na agricultura familiar, e também o beneficiamento de alguns produtos. Em contrapartida, nós também observamos que tem algumas culturas que estão sumindo, principalmente as culturas anuais, os grãos, o arroz, o feijão, e isso está desaparecendo devido à falta de área e também de mão de obra para fazer essas atividades. Com o documento em mãos, a expectativa é utilizá-lo para alavancar a agricultura familiar da região. A partir daqui, a gente vai conhecer como é que nós estamos mesmo, como é que a agricultura familiar está na nossa região. O que produz, onde produz, para quem vende, como é feita a comercialização, quais as necessidades. Isso vai servir de base para nós, as organizações sociais, para a Secretaria Municipal de Agricultura, para as escolas, para a gente, a partir daqui, também a gente ter esse retrato da nossa agricultura familiar na região e buscar novas demandas de apoio para a agricultura familiar, para os agricultores. Esse diagnóstico vai dar um norte. O que está em ascensão e o que está precisando estar fazendo uma melhoria. Nós percebemos que falta muito ainda a nível de tecnologia para a região. Nós temos carência em todas as áreas, principalmente na assistência térmica e extensão rural, que praticamente quase nenhum agricultor recebe assistência térmica. E agora vamos falar de educação superior. Um curso de licenciatura intercultural indígena da Universidade Federal do Amapá concedeu diploma de ensino superior a 41 indígenas de 5 tribos de Uiapoque, município a 590 quilômetros de Macapá. Os graduandos agora poderão lecionar sobre as características dos próprios povos e a relação com as transformações do ambiente. As aulas aconteceram no campus binacional da Unifap, em Uiapoque. A formatura ocorreu entre os dias 12 e 18 de julho, durante um evento que comemorou os 10 anos da implantação do curso. A graduação é dedicada exclusivamente aos indígenas, repleta de simbologia. O rito também teve a ampla participação das comunidades da região, além de acadêmicos. É comprovado cientificamente. A generosidade faz muito bem a quem recebe, mas deixa marcas mais fortes em quem pratica. Em tempos de intolerância e individualidade, é preciso falar sobre e praticar a generosidade. Ah, o sorriso. Expressão que pode ser despertada de várias formas. E uma delas é a partir de outro sorriso. Sorrir nem sempre pode ser, em si, um gesto de generosidade. Mas fazer sorrir é uma forma de amar. E de fazer sorrir, esse grupo entende bem. Os doutores da alegria distribuem sorrisos e carinho a quem precisa. É uma troca. Acho que não é de um lado só. Elas me somam como pessoa, como humano. E eu somo a elas, nós somamos a elas, quanto a essa questão da humanização também da arte. Aqui no hospital, onde quase todo dia eles passam pelos mesmos procedimentos, aquela rotina monótona. O sorriso-terapia vem justamente para colocar um sorriso no rostinho de cada criança. E tirar um pouco daquela rotina cansativa de medicamentos e tratamentos. E fazer eles se sentirem como crianças no mundo lá fora. Para brincar, para se divertir, para fazer o que quiser. As crianças do Hospital Oncológico Infantil Otávio Lobo conhecem como ninguém a importância do sorriso. Em uma rotina difícil, na qual os sorrisos nem sempre vêm fácil, os momentos de alegria são vividos de forma intensa. O Adonias está em tratamento de um coágulo na cabeça há um ano. Para o pai, a generosidade que o filho recebe não tem preço. O que eu acho legal é o carinho deles. Eles veem aquele sorriso, aquele abraço. Isso eu acho muito fundamental para a saúde dele, para o tratamento dele. Porque ajuda ele a se distrair, ajuda ele a ficar mais à vontade. Aí eu vejo o sorriso do meu filho, assim, para mim é ótimo. Neste tempo de tratamento, muitos são gestos de generosidade que o Adonias já recebeu. Eles me dão pra gente, me dão beijos, me dão abraços, me dão tudo. A generosidade está em vários atos. Pode ser cantar uma música para alguém, ajudar a levantar ou até a se locomover. Ela tem tudo a ver com o voluntariado. O voluntário chega ao hospital com o dever de trazer justamente carinho e calor humano. É isso que a gente conta, é isso que a gente espera, é esse o diferencial do voluntariado. Uma pesquisa realizada na Suíça comprovou. Doar e se doar, deixa o ser humano feliz. O gesto de generosidade é bom para quem o recebe. E pode ser ainda melhor para quem o pratica. A sensação da doação é a de bem-estar individual. E tudo sem esperar, nada em troca. A gente escuta muito, é bem comum, escutar dos próprios trabalhadores o quanto o trabalho, o quanto trabalhar aqui dentro do hospital tem transformado a vida deles. A gente passa a entender melhor os problemas dos outros, passa a ter uma solidariedade muito maior, uma generosidade muito maior também. E isso é algo que transforma todos os âmbitos da nossa vida. A gente passa a ser muito mais grato, muito mais forte, reclamar muito menos também, porque a gente vê que existem problemas que são maiores do que aqueles que a gente consegue enxergar. Vendo essas crianças superar isso tudo, é maravilhoso. A gente se sente revigorado, prestes a sair da cama com aquele incentivo, né? E ter um objetivo na vida. Eles têm um objetivo na vida. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode acessar pelo nosso WhatsApp. O número é 988023444. Mas se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus